Em hipótese alguma, certo? A polícia está, do nosso ponto de vista, pelo menos um áudio que tem aí do delegado, da delegacia de homicídio de Patos, é um áudio assim que nada é esclarecedor, certo? É um áudio que não traz o papel da verdade. E eu estive na delegacia de Santa Luzia e não me adiantaram absolutamente nada, eles estavam parecendo que não sabiam de nada. Está entendendo? A polícia, a gente chegou na delegacia e fomos surpreendidos que estavam assim atômicos, como não tivesse acontecido nada. Quando a gente começou a conversar com o escrivão, o escrivão não sabia de absolutamente nada e a gente ficou na delegacia um bom tempo lá. Em seguida, vim para Cajazeiras, tá? Mas de sorte que os esclarecimentos, a gente espera que ocorra o mais rápido possível, porque o Estado da Paraíba, do nosso ponto de vista, deve esclarecer isso. A corrigidoria da Polícia Civil, o pessoal da Segurança Pública do Estado tem a obrigação e o dever de esclarecer esse crime bárbaro que aconteceu, que foi vítima do meu sobrinho, e meu sobrinho indireto e sobrinho indireto da minha esposa. Pegaram o corpo do meu sobrinho e jogaram na porta, na calçada de um hospital maternidade. Não é nem um hospital que seja adequado para receber pessoas alvejadas de tiro de fogo, de arma de fogo, aliás. É um hospital maternidade. Como é que a polícia, a polícia lá de Sergipe ou de qualquer, que eu não sei nem de danado é, pega uma pessoa alvejada, se eu não peguei ainda o exame cadavérico, mas eu vim falar que é alvejada com sete disparos, sete projéteis. E, né, eu vi o meu sobrinho morto já, na hora do velório, tá com a cabeça toda enfaixada de tiro, e como é que joga uma pessoa desse tipo, nessa situação, na calçada de um hospital, né? Quer dizer, por aí se tira a vim verdade que tá nesse embrólio aí, desse crime bárbaro. O estado da Paraíba, repito, tem uma obrigação de esclarecer esse crime. Como você ouviu aí, acredito que você deve já ter escutado o áudio aí do delegado, ele disse que esse delegado, que ele não citou o nome em nenhum momento, lá de Sergipe, estava fazendo uma operação no Ceará, Rio Grande do Norte e aqui na Paraíba. Possivelmente para detectar carregamento de carga ilícita, ou seja, maconha, cocaína, não sei o quê, né? De entorpecentes, coisa assim. O que que acontece? Essa abordagem aconteceu próximo de Santa Luzia, pelo que eu acredito, nem isso a delegacia, a polícia informou qual foi o local que aconteceu, certo? Informou aí nesse áudio aí que esse delegado e com essa turma que estava lá de supostos policiais, lá de Sergipe, estavam fazendo essa operação, repito, Ceará, Rio Grande do Norte e vieram para Paraíba. Agora, pergunto eu, como é que a polícia de outro estado vem para o estado da Paraíba e a polícia da Paraíba não tem conhecimento disso? A Secretaria de Segurança Pública do estado da Paraíba não foi contactada, até onde a gente sabe, não foi contactada que estava existindo essa operação. Pelo que a gente sabe, uma operação desse tipo tem que ser dado conhecimento à Secretaria de Segurança Pública do estado, ou pelo menos às autoridades policiais daquele município. E isso não aconteceu, até agora o delegado não explicou isso aí, entendeu? Então, o que a gente sabe, a família está atônita, sem informação, as informações não batem, certo? E o fato é que nós perdemos o nosso ente querido, já houve o sepultamento hoje à tarde, não volta mais, e nós exigimos do estado explicação. Isso é que é o que a gente vai sustentar essa tese, né? O delegado informa que ele foi encontrado duas pistolas, duas pistolas .40, lá no local do crime, sei lá, com ele, de posse de Jefferson com essas armas. Ele nunca usou arma, isso é uma inverdade, né? Está parecendo assim como uma montagem, digo até assim, para querer modificar a cena do crime, está entendendo? Isso é que eu... Mas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí